As mulheres brasileiras, apesar de serem mais da metade do eleitorado, de compor mais da metade, não ocupam nem 10% das cadeiras no parlamento, seja nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas ou aqui no Congresso Nacional. Do Senado, do colegiado de 81 senadores, somos 9 mulheres agora. Da Câmara dos Deputados, do colegiado de 513 parlamentares, 45 mulheres, ou seja, a média não chega a 10%, o que, repito, é vergonhoso. Então, a partir do momento em que a campanha se institucionaliza, vai à televisão, você chama a atenção, inclusive, dos partidos, para eles entenderem que, para que as mulheres se apresentem e sejam candidatas, elas têm que ter espaço nos partidos. Não dá para, na véspera da eleição, os homens que dirigem os partidos ir atrás das mulheres e querer que elas sejam candidatas. A senhora acredita que isso vai reverter o par? Não, isso só, por si só, não reverte. Isso nos dá muita força, inclusive, para que a gente possa desenvolver e fortalecer outras lutas, porque uma luta fundamental é a mudança, fazer uma reforma política profunda no país, política eleitoral. Nós temos exemplos de países que, a semelhança do Brasil, mantive historicamente um percentual de 12% ou 8% de mulheres e, com a mudança da legislação eleitoral, eles pularam desse percentual de menos 10% para 30%. Então, a mudança na lei é muito importante. Só para que a gente mude a lei, a gente tem que acumular forças. E acumular forças não é só os votos aqui no Congresso, é ganhar os votos dos homens no Congresso através de um processo de mobilização e pressão popular profunda. Obrigado. Obrigado.